Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, neste dia vamos meditar os parágrafos 1228 e 1229 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos diz Santa Faustina, nono dia da novena, Jesus disse-me, Hoje, traze-me as almas tíbias e mergulhas no abismo da minha misericórdia. Essas almas são as que ferem mais dolorosamente o meu coração. Foi da alma tíbia que a minha alma sentiu repugnância no jardim das oliveiras. Elas me levaram a dizer, Pai, afasta de mim esse cálice, se assim for a vossa vontade. Para elas, a última tábua de salvação é recorrer à minha misericórdia. Ó compassivo Jesus, que sois a própria compaixão, trago a mansão do vosso compassivo coração. As almas tíbeas que se aqueçam no fogo do vosso amor puro, essas almas geladas, que semelhantes a cadáveres, vos enchem de tanta repugnância. Ó Jesus, muito compassivo, usai a onipotência da vossa misericórdia e atraías até o fogo do vosso amor, e concederes o amor santo, porque vós tudo podeis. O fogo e o gelo não podem ser unidos, porque ou o fogo se apaga ou o gelo se derrete. Mas vossa misericórdia, ó Deus, pode auxiliar indigências ainda maiores. Eterno Pai, olhai com vossa misericórdia para as almas tíbeas e que estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Ó Pai de misericórdia, suplico-vos pela madrugada, pela amargura da paixão de vosso Filho e por sua agonia de três horas na cruz, permiti que também elas glorifiquem o abismo da vossa misericórdia. Amém. Rezemos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós a Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.